A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo as coisas que eu deixei pra trás aqui Né? Vou lotear tudo que eu gastei Né? 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 Vamos fabricar tudo que dá pra fabricar pra depois pegar os materiais, né? É isso Consertar o taco Acabou a sucata Cadê o acho na estrada? Acho que ali eu já peguei tudo que dá pra... Não, eu não fui nas barracas, né? Nas barracas eu não fui Vamo lá É, funcionou GG, velho Tem que sentir na pele, aos poucos tu vai pegando a manha do jogo Tem graça você pegar e... E fazendo... Sem apanhar um pouco Senão não tem graça jogar o jogo Toda vez que você apanhar você vai pegar e procurar tutorial aí é foda Olha Tutorial é de últimos casos Eu procuro... Eu procuro... Procuro tutorial do que eu tenho dificuldade, tá ligado? Não perde a graça É, são visões diferentes, né, velho? Como você gosta de loira, eu gosto de morena E é assim que funciona Eu acho que o jogo que eu mais sofri... O jogo que eu mais sofri... Eu encontrei o caminho O jogo que eu mais sofri foi o Dark Souls 1 Quando eu cheguei no... Quando eu cheguei no... No... No Dragon Slayer E no... Ornstein Que você tinha que... Que você tinha que... Enfrentar os dois E eu cheguei neles com a espada mais zero Nem sabia usar titanita E eu fiquei tentando até descobrir o meu erro Até que alguém me ensinou a usar titanita E eu fui no osso, cara Fui no osso mesmo Que é bagual, velho E eu zerei no osso Eu não platinei ele, né? Que nem muita gente platinou, mas eu... Eu fui no osso ali e na raiva E tem o Sekiro também que eu vou zerar O Sekiro também eu vou... Vai sendo sofrimento, mas eu vou conseguir Todo mundo consegue Só acho que o cara tem que tentar um pouquinho mais Quando não deu pra ti, cara, aí tu procura algum auxílio, alguma coisa Mas quando chegou no teu limite máximo É... É só uma visão, tá? É que nem os caras que chegam no Elder Ring Eu vi um tutorial de Elder Ring esses dias O cara postou, né? Esses dias, faz tempo O cara postou Comece no Elder Ring com a espada mais 10 Qual que é a graça? De você começar Com a espada que tu pega lá no final Aí o cara ensina a fazer o bagulho, né? Que é glitch, né? E tu vai lá e pega a espada mais 10 Pronto Até a metade do jogo, meu amigo Até a metade do jogo Já jogou aquele Plague Tale? Não, cara, não joguei Ó, estamos com as armas todas municiadas E vamos pra onde o jogo tá mandando nós ir E é assim que funciona A galera gosta de coisa fácil E eu já não... Vai dar briga boa, hein? Ó lá, ó É o zumbi novo contra o urso, cara Eita! Ah, cagou pro urso Vai, 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 vai Pega, pega, pega Vai, 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 vai Boa! Vamos ver quem ganha É o zumbi tunado? Ah, não Não, 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 não Vai brigar ali com ele ali, pô Nossa, aí Essa luta é épica, hein? É o zumbi novo contra o urso tunado Ih, ele aguentou três porradas do urso já, cara Cadê? Cadê? Briga, briga, vai, vai Isso é... Senhoras e senhores, isso é... É épico, ó Os dois brigando, ó Ih, mas Mike foge do que briga, pô Ó lá, ó lá, ó Quem que vai vencer essa luta? O zumbi tunado ou o urso? Ó os dois ali, ó Essa briga é boa, hein? Toma! Toma! Vamos, gente Vamos, vamos ver Tá boa a briga Vai, vai, vai Toma! Toma! Ih! Estão se estudando, galera Estão se estudando Eles estão se estudando Ó lá, ó Toma! Toma! Briga boa! Ó! Quem que vai vencer? Sai de mim, cara Vai pegar o urso ali Ó lá, ó Estão brigando Ah, não Vai te cagar Estava boa demais, pra ser verdade Não teve vitorioso Salve, Jason Rosa Onde é que você tá, irmão? Belezinha? O bicho tacou cinco patadas de urso, cara Meu Deus What the fuck? E aí, manonho Tudo tá pronto Pois é A Rick fez isso aqui pro volante Ah, passei mal pra caralho Pular e tchau, milícia Fiz o procedimento hospitalar E depois fiquei de cama aí Uma semana aí, fudido E ainda tô, ó A minha voz, a gripe, ó Mas respiro normal já, ó A gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta Beleza Não vou precisar dirigir na volta Porra, claro que eu topo Ah, mas tem mais uma coisa Só uma dupla de motoqueiros Tentaria fazer uma loucura dessas Só o nosso Isso Vamos nessa, então? Ou não? Pode apostar Parece que a Rick vai junto pelo jeito E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você Ricky, Ed Valeu mesmo, mas O Boozer e eu temos que resolver umas paradas A notícia se espalhou Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick Olha, eu te disse Não dá pra fazer isso sozinho Isso é loucura Ah, não esquenta Ninguém tá nessa por você É por causa dele Pelo Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike Beleza Escutem aqui O plano é simples O Boozer e eu Vamos atacar o Portão Norte Explodir a porra toda Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul O que vocês vão fazer É seguir a Rick Beleza? Vamos nessa? Vocês dois estão próprios Vocês quando a gente atacar a ponte Não avancem antes Beleza? Então vamos nessa Aqui pra você, Coronel Vou te fatiar, seu viado Segura o bagual É agora Ei, Boozer, temos que pular Ei, Boozer, hora de ir Só temos uma chance, irmão E aí, Boozer? Vai Salva a tua, porra Obrigado pelo subir Espera um minuto Loser! Espera um minuto É Agora ele cai na água Se eu caio na água eu morro afogado Agora é eu e o coronel Jogo bom demais Só quero o coronel Sim Vou te vingar, Boozer Eu vou matar Vocês todos, seus putos Zara, Zara Descente contra a Zara Arca, preciso chegar na arca Levanta, frango Vamos pra caverna de cima Anda Olha quem tá ali, ó Sobe lá e prepara os explosivos Eu disse anda, caralho Vai Levanta, ô bora bosta Ah, o cara fugiu Sou o filho da puta do esquizo Sozinho do esquizo Ah, então vamos fazer isso Um jeito difícil Alto do cone Preciso chegar no alto do cone Merda, merda, merda Ah, tenho que achar um jeito De passar por esses caras Ah, meu irmão Que chato, cara Três tiros de 44 Pra morrer, meu Tu é um deus, cara Quem é Kratos Perto de você? Quem que é Kratos? Ó, uma tira na bunda aí Quem que é Kratos Perto de um cara Que tem três tiros de 44 Hã? Quem que é? É ninguém, meu amigo Tá maluco Não sei o que vai acontecer Já vou me manter curado Atirador Deve tá na torre Preciso pegar ele Preciso pegar ele Granada? Atirador Qual torre que ele tá? Já vi Eu e você X1 Forra, bosta Do caralho Preciso passar Por esses caras Nossa Sem perdão O que, meu irmão? O que? Morrer na porrada Tu vai, filho da puta Tô quase lá Anda Vamos, continue andando Get up Pegou 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 gostoso Rick, tá me ouvindo? Tick? Pegamos eles Nós Nós pegamos eles Tick Tick Rick Rick Acaba com eles, Rick Queima tudo Cheguei Finalmente Apreta aí, Sarah Atirador Se abaixa Ele não tá se mexendo Anda logo Vai se fuder Quer que eu exploda Nós dois Puta merda Tá ouvindo? Anda logo Pronto Tá pronto Quantas foram? O suficiente Vamos voltar pro coronel Vamos Capitão Sarkozy Informando Nós Quantas bombas Vocês plantaram? Capitão Não deu tempo De colocar todas Uma tá aqui O que? Preciso desagrar Caralho Quantas? Pronto Três Três Caralho Cadê as outras? Eu vou descer Pegar o detonador Defenda a entrada Na caverna Beleza? Ninguém desce aqui Espera por mim Sim, senhor Entendido, senhor Ninguém desce E sai dessa porra Desse canal Não é mais Atira ali Atira ali Atira 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 Só na snipe Só na snipada Essas filhas da puta Que é bagual E aí que encostar um dedo no fio do meu cabelo Da minha mulher Aí vocês vão ver como é que Como é que a banda toca Saindo da zona da missão Ah, aqui ó Ah, ali em cima tem uma bomba Ok, ok Tá aqui a segunda Anda, sua filha da puta Pronto Ok, acho que foi Mais uma Preciso achar a última Tá aqui Cuidado, cuidado Esquizo, esquizo Consegui Você vai virar sucrilho a hora que eu te encontrar É isso aí Foi mal Você não vai ter de nada hoje, esquizo Hoje não Tô quase aí, esquizo Quase chegando Quanto você se escondeu Hã? What the fuck Sem perdão Não vou parar por nada, esquizo Os FPS vai lá 56 Vai correr pra onde, meu filho Chama a mãe agora Chama o pai, a avó O titio É, temos ordens Se liga na bala Isso Foda Vai voltar aqui Tá tranquilo Tranquilo Quem é que tá atirando em mim, velho? Você é teimoso pra caralho Sabia disso? Ah, eu sei o que você faz Eu sei o que você fez Matou todos aqueles Reapers Ai, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda Você fez tudo bem? Meu Deus, cara Troca que nem homem, seu filho da... Ah, não é? Então, eu queria te dizer Que eu Eu não queria ir para o velho Eu não Eu não queria o Jake, tá? Mas ele Ele não me deu escolha Eu tentei fazer ele entender Mas ele se recusou Ele recusou, caralho Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui Você voltou pra nos carreira Né? Não foi? É, é? Você voltou pela sua mulher? Boa, eu tenho uma notícia ruim Depois que o Corridor te soltou O Coronel não ficou nada feliz Não mesmo Se tu é Fez picadinho dela Meu Deus, cara Capacete pra atacar Tiro de 5, 5, 6 Tiro de 10 Tiro de 10 Vind lại Tiro de 15 Tomou, é? Eu também. Que coisa, não? Esquisou! Vamos acabar com isso! Agora! Filho da puta! Eu vou te matar com as minhas próprias mãos! Tá me ouvindo? Não! Toma no cu, velho, não acredito que eu morrui para essa bosta, velho. Filho da puta! Eu vou te matar com as minhas próprias mãos! Tá me ouvindo? Não, nem... Não! Cacete! Morre, caralho! Ah! Ah! Isso, isso Aplausos Vai, seu bosta, morre aí, otário O jogo valeu só por esse filho da puta morrer, velho Só fez merda esse cara, velho Filho do mar Não posso curar Aham Espera Sim É, onde tu vai ser enterrado Só um minuto Deixa eu equipar aqui Coronelzinho de merda Espada aqui, ó Olha e vai e vê só Filha da mãe Aham Seguro É, conta pra mim, vai Eu senti uma coisa É Uma coisa Que eu não senti há muito tempo e É, eu também Eu sei que vários de vocês devem ter Devem ter sentido o mesmo e Eu acho que se nós Conseguirmos Acabou pra você Acabou pra você Aqui, ó Filha da mãe Vou te fatiar Sente 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 Deixa eles irem, coronel Acabou, sua milícia já era Você quer um chá? Tenho certeza que sim Sarah, por que não serve um chá ao vagabundo? Nossa única esperança Você sabe disso, é claro Você é, agora já era Quando o mundo fosse purificado Seria a única coisa Que possibilitaria A reconstrução daqui Protegido E salvo Pela graça de Deus Pena que nunca Encontramos alguém Que tocasse piano, não é? Vai tocar piano lá no céu, seu filho da mãe Bem, não importa mais Quando tudo isso se for Não terá ninguém pra ouvir música Você nos destruiu Você destruiu tudo Pelo que lutamos Não, coronel Você fez isso Quando começou essa guerra santa Sabe, e se eu pudesse escolher Entre você E os frenéticos Eu escolheria eles Porque eles pelo menos Só matam Em busca de comida E eles não matam Mulheres desarmadas Que botão eu aperto? Que botão eu aperto? Ah, deu veneno pra ele ali Aqui ó Levanta aí a mulher Levanta aí a mulher Ok Vamos Carayão voltou, bebê Vai tal, vai tal Vai tal, vai tal Ei Ei Tem uma caverna por ali Lá tem suprimentos e curativos Peguem alguns homens e vão Você, e você Vamos Ricky Médica Posso ajudar? Sou médica Veterinária Mas é médica Acabou Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão basicamente se entregou Não Cadê o buzzer? Anda logo Ricky, preciso de ajuda aqui Anda logo Ricky Sim Por favor Me ajuda Por favor Me ajuda O buzzer Desculpa o atraso Não É Não Não, não, não Eu pulei Não, mas... Bem na hora que a ponta acabou Eu vi o caminhão Não, não, não Eu senti o impacto Mesmo embaixo de 3 metros de água Que corrida Que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Jogar Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé Que? Jogar Ei, e aí? Ei Irmãzinha É, uma longa história Então Soube que alguém te procurava O quê? Ele não parava de falar nisso É, não dá ouvidos pra ele Na real foi Mais ideia dele do que... Ricky, Eddie Qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Jogar Jogar Pode pegar, irmão Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir As ideias do coronel não eram ruins Só as muito loucas Você é a segunda pessoa a me dizer isso Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no curte Ele largou a gente aqui Se não fosse por ele a gente já era Que seja, cara Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar Aê Você vai perder meu discurso Não, não usaria a palavra perder Irmão Conseguimos Você, Gonçalo Cara, sabe, eu tenho que... Admitir que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer Eu disse que eu saí dessa... Ah... Manda ver, irmão É, lá vai O Jack ficaria orgulhoso Conseguiu Conseguimos Obrigado Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela Pois é Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É Nunca te vi fazer um discurso antes Ah, qual é? Não vai ser um discurso O quê? Senhora Caralho Já chega disso Ah... Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você É sua vez Puta merda Filho da... Fala Jack Eu sei que temos muita coisa pra reconstruir Então eu vou ser rápido Eu não sou um líder É claro Não importa o que acham, não sou É claro que é, cara Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje Nós fizemos uma coisa Nós nos unimos pra lutar Não porque algum babaca mandou Mas porque era a coisa certa a fazer E o mais incrível É... Nós vencemos Eu vi a luta Pra reconstruir Eu vi a luta de vocês Pra salvar vidas Salvar pessoas Dar comida a elas Eu vi vocês sacrificarem tudo o que tem Tudo o que são Pra fazer do mundo um lugar melhor E olha... Por isso continuamos aqui Por isso que continuamos aqui Porque se não tivermos esperança De uma vida melhor Ou de um futuro que importa Por que não trouxe? Por que não trouxe? Por que não trouxe? O Iron Mike, ele... Me disse uma vez Que fazemos do mundo o que ele é Com as nossas ações Hã? O que nós fizemos? Hã? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Isso! Esse é o primeiro passo Achei que não ia fazer um discurso É... Foi mal... Ah... E como foi? Sabia até que não foi ruim Pra um motoqueiro bandido Motoqueiro bandido, é? Bom... Tá pronta pra rodar? Patrua Não sei... Depende aonde vamos Aonde a gente quiser Ê garanhão! É o pai né véi? É... Te mete porra Jogão velho Jogão! Vale cada centavo Ó... Fogaço! Fogaço! Quem perdeu algum detalhe daqui, vai estar lá. Devolver? Está na tua conta porque eu vou devolver? Salame. Mas foda que lá perto do acampamento do Iron Mike tem o laboratório onde ela trabalhava. Então ela vai ter uma estrutura para criar remédio, a porra toda. Ela vai ter tudo ali na mão dela, velho. Isso que é o foda. A Morena é louca pela Rick. Mas a Rick queria dar uns pega no Deacon. Porque o preço que nós pagamos, levanta uma marca que resta. E eu não posso nunca ser a mesma. Quando chegar no acampamento, já vou mandar ela trocar a cor do cabelo. Moreninha. Nada e loira. Odeco. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.